Neste momento eu te convido para você aprender junto comigo uma oração poderosa para eliminar a escassez de nossas vidas. Para isso precisamos nos aproximar mais da sabedoria de Deus, buscar a sua presença e ouvir a sua voz e os seus ensinamentos através de suas palavras de sabedoria. Portanto ouça essa oração, pois Deus quer falar com você através de algumas palavras e lhe dá instruções que irão iluminar o seu caminho para que você possa prosperar a partir de hoje. Em Deuteronômio 8,18 diz assim Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele que te dá forças para adquirires riqueza, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais como se vê neste dia. Vemos que Deus nos dá o poder de produzir riquezas, mas há uma condição. Devemos lembrar-nos dele e dar-lhe o lugar merecido em nossas vidas. Não podemos pensar que a riqueza é fruto dos nossos próprios méritos, do nosso braço, mas sim reconhecer que é Deus que trabalha em nossas vidas e nos concede bênçãos financeiras, prosperidade, através da sua sabedoria, do seu conhecimento. Basta você olhar para a vida do rei Salomão. Por exemplo, Salomão não pediu riquezas, mas sim discernimento e sabedoria para governar o povo e distinguir entre o bem e o mal. E Deus teve prazer em dar sabedoria para Salomão. É importante pedir sabedoria a Deus para lidar com o dinheiro, para que ele não escorra entre os seus dedos, ou você não invista em algo que não dê frutos, ou que outros consigam tomar o dinheiro de você com facilidade, lhe empurrando algo que possa ser algo infrutífero. Portanto, com sabedoria e entendimento, podemos transformar essas sabedoria em riquezas materiais. Por isso, lembremos sempre de Deus em nossas vidas e busquemos a sabedoria que vem dele para alcançar o sucesso financeiro. Dito isso, quero agradecer pela sua presença neste vídeo e pedir para você, se não é inscrito ainda, te convido a assinar o canal e deixar o seu like aqui no canal. São muitos vídeos improdutivos por aí, mas aqui estamos empenhados em abençoar a sua vida, abrir os seus olhos para o mundo espiritual, para que você orquestre a sua vida no mundo físico. Então, uma vez que tenha isso em mente, ouça agora esta oração poderosa para obter sabedoria financeira de Deus e multiplicar tudo aquilo que chegar em suas mãos. Deus, então neste momento, fique em espírito, fique em silêncio e concentre-se para que Deus haja em sua vida ainda hoje, agora, neste momento. Querido Deus, sei que a sabedoria continuará a crescer como um subproduto de escolhas corretas e respostas, decisões certas que eu venho a tomar. E conforme aplico a Tua Palavra em minhas circunstâncias diárias, eu escolho a sabedoria. Peço-te que me ajude a fazer o bom uso da sabedoria que o Senhor tem me dado todos os dias. Reconheço que, às vezes, as minhas escolhas podem não parecer bem claras, mas, mesmo assim, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero clareza. Peço-lhe clareza, então, entendimento, discernimento. Eu sei que o Senhor não é o autor da confusão em minha mente, mas sei que tenho um inimigo que quer me afundar, me enganar, me confundir. Então, peço a Deus, renove-me e dê-me um coração puro, renovado, cheio de sabedoria, um desejo crescente de compreensão e discernimento e uma busca pela sabedoria e o entendimento. Sei que escolhas sábias me prosperarão e multiplicarão os bens e me manterão seguros em minha caminhada. E em minha caminhada, encha-me de alegria e peço a Deus que o Senhor oriente todas as decisões que eu preciso tomar hoje. Dê-me sabedoria financeira, entendimento financeiro. Dê-me entendimento e clareza para que eu multiplique as minhas finanças, para que eu veja as oportunidades, para que quando eu olhar para a minha conta, eu possa me surpreender, pois estou sendo sábio com tudo aquilo que o Senhor tem me dado e coloca em minhas mãos. Portanto, eu peço que o Senhor abençoe-me grandiosamente e eu abençoo a minha conta bancária. Ajude-me a observar as lições de tudo o que o Senhor criou em minha vida, os princípios da verdade que o Senhor construiu. Deixe-me aprender, eu escolho aprender, com a sabedoria de semear e colher, a importância de um forte sistema de raízes na vida e aprender a diligência das formigas. Oro para que cada escolha prática e espiritual que eu faça, que seja a sua vontade perfeita e não a minha vontade, Pai Celestial. Não entendo o que está às vezes acontecendo em minha vida, agora não tenho clareza ou certeza de como seguir em frente, mas sei que o Senhor diz para não confiar em meus próprios méritos, então eu me submeto a Ti. Com toda humildade, eu me ajoelho para Ti, agora e peço clareza, discernimento e direção, pois eu confio somente em Ti, ó Deus, e quero ouvir com atenção a Sua voz para poder me manter no caminho certo com a Sua Palavra. O salmista diz que se desejamos sabedoria, precisamos ler e interiorizar as Escrituras Sagradas, meditar em seus ensinamentos e preceitos de dia e de noite, e sei que desejas me instruir, porque me amas e não queres que eu seja abandonado, em queda e em dificuldades ou medos. Portanto, estou em uma busca hoje, ó Deus, por sabedoria primeiro, mas também, Pai, ensina-me a ouvir conselhos de pessoas sábias, instruções de pessoas ao meu redor, que sejam enviadas por Ti, mas todos aqueles que me pedem, que querem ver o meu mal, que têm inveja, que não estão comigo e não acreditam que o Senhor afaste do meu caminho. Obrigado, ó Deus, por nos abençoar em tudo o que temos. Eu e minha família somos muito, muito gratos por tudo o que o Senhor tem nos concedido. Sabemos que o Senhor nos chamou para sermos bons mordomos de tudo o que o Senhor tem para nós. Por isso, oramos por sabedoria, especialmente na administração financeira. Sabemos que o Senhor nos chamou para confiar em Ti e, ao fazermos isso, toda essa tensão, esse medo, essa dúvida, falta de clareza, desaparecerá. Então, por favor, ó Senhor, encha de luz de sabedoria a minha mente onde gastar, como investir, a quem dar, a quem prestar e que o Espírito Santo nos dê a responsabilidade de construir, de crescer, de abençoar conceda-me autocontrole para que possamos fazer o bem com tudo o que o Senhor nos dá e tudo o que já temos. Unja nossas decisões, unja minhas mãos e os meus pensamentos sobre finanças e ajude-me a multiplicar cada vez mais as minhas finanças. Encha os meus celeiros e que venhamos prosperar como nunca antes. Peço-te que ajude-me, ó Deus, a fazer o bom uso da sabedoria que o Senhor tem me dado todos os dias. Em nome do Seu Filho Jesus, eu peço. Amém. Amém.